Hoje eu vou invocar o Skip Toilete, Toalete, sei lá, não sei nem falar esse nome aí, mano, isso aí é novo pra mim. Eu tô aqui abismado com tudo que tá acontecendo, e o Daniel foi possuído, sei lá o que aconteceu, mano. E ele pegou e mandou eu invocar o Skip, ele falou, invoca o Skip, invoca o Skip, e como que eu faço isso? Como é que o Venete vai invocar uma privada? Por que eu vou invocar uma privada? Olha que se as pessoas na rua passarem e ouvir falando isso, você vai achar que eu sou até louco. Elidinha, a gente tem que invocar uma privada. Você ouviu o que eu falei? Eu ouvi os gritos. Não, você ouviu o que eu falei agora. O gato aqui, ó. Eu sei, eu tô aqui, né, mas tem outro aqui também, ó, cadê ele? Gente, você ouviu, você ouviu? A gente tem que invocar uma privada. É, uma privada que tem cabeça, é isso mesmo, Elidinha, o Venete não tá louco. Existe um monstro aí, aterrorizante, que ele tem uma cabeça, um pescoção que fica pra fora da privada. Aquele bapho de bosta. É um bapho de bosta, que ele fica lá na privada. Por quê? Peraí, que cocô, que privada? É uma privada assustadora, assombrada, que fica atormentando a vida de todo mundo. Que isso, gente? É, exatamente. Eu também me pergunto isso. O que é isso? Agora, gente, eu tenho que dar uma, achar um jeito de invocar essa privada. Uai, não é mais bicho? Agora invocou? É um bicho, só que dentro de uma privada, sei lá, eu vou te mostrar depois, Elidinha, porque eu também não entendo muito bem essa história. E agora eu tenho que invocar esse bicho, descobrir o que é que ele quer com a gente, e por que que ele pegou o Daniel. Ele tá usando o Daniel como forma de comunicação com a gente. Tipo, ele enfocou o Daniel e ele tá falando, tipo... Isso, Elidinha, filma pra mim. Ele tá falando. E o Daniel falou, né, por ele. Tipo, você tem que invocar o Skibit, invoca o Skibit. Só que ele invocou o Daniel. Às vezes eu fico pensando, ele pode ter invocado o Daniel, porque ele não tá conseguindo vir até aqui, por isso que ele quer que eu invoco ele. Só que se eu invocar ele, pode ser que ele consiga vir pra cá e ele consiga o que ele quer. Vinícius, eu tô tortinha. O que que tem a ver o Daniel com isso? O Daniel tava aqui, no último vídeo que eu gravei. Ahn. E aí a gente ouviu uma música do Skibit, e a gente saiu correndo. E aí eu fui lá embaixo ver se a música tava tocando lá. E a hora que eu voltei, o Daniel tinha sumido. E assim o Daniel sumiu, eu saí procurando e a privada do banheiro que tá aqui, ó, começou a parar sem parar. Apertaram a privada, não sei o que aconteceu. É uma assombração. É. Aí eu fui lá no banheiro, não tinha ninguém, a privada não parava e o Daniel sumiu. E aí a hora que eu fui, eu fui em banheiro e banheiro nessa casa. Que deve ter uns cinco banheiros aqui, gente. Seis. Seis, então. Eu fui em banheiro e banheiro nessa casa. E a hora que eu cheguei no banheiro no quarto, eu ouvi a música. Virei pra trás, no quarto da frente, o Daniel tava assim, ó, na frente do computador, parado assim, vendo um vídeo do Skibit. E aí ele virou pro lado, olhou pra mim e falou, invoca o Skibit. Invoca o Skibit. Creta o Vened. E agora o Vened não sabe como fazer isso e nem por que isso tá acontecendo. Eu não sei onde o Daniel tá, porque eu saí correndo, eu fiquei muito assustado. E agora eu não sei. Eu só sei disso. Que o Daniel tá sendo uma forma de comunicação do Skibit. O Daniel tá dentro da privada, então? Em forma de cocô? Vened, ele vai ser a terceira cabeça, então. Pode ser, porque eu já vi uma foto do Skibit. O Fergit tem três cabeças. E se o Skibit tá precisando possuir pessoas pra ele conseguir completar as três cabeças que tem naquela privada? Então! Às vezes pra se tornar o Skibit Supremo. E agora? Agora a gente vai ter que invocar aquela privada. Eu não vou, não. Como será que a gente pode fazer isso? Eu tô com medo. Vamos ver, gente. Ai, ai, ai. Lá vai ele. Só que a magia doida que aconteceu aqui queimou até a luz do banheiro. Tudo sem luz. E agora, Vene, é por isso que a minha luz tá queimada. Perdinha. Ó. Acabou, não tem luz, gente. Olha lá, ó. Tá dando pra me enxergar? Tá dando pra se enxergar. Mas como que eu faço isso? Como que eu posso invocar uma privada? Eu só vou chamar ele, porque eu não faço ideia de como faz isso. Vou falar, ó. Você não tá normal, não. Aparece, Skibit, seu bunda mole. Aparece, seu bapho de bosta. Você come cocô que tá aí com a banda dos outros. Aparece. Oxe. Será que tem que dar três chutinhos? Bom, dei três chutinhos, boquei, aprontei ele. Se ele não aparecer agora, eu não sei mais o que fazer. Eu vou esperar ele dar um sinal de vida, porque o Benete não sabe mais o que pode fazer aqui. Vinícius, você não tá normal, não? Você tá passando bem? E eu tô, Alitinha? Só que eu tô empreendendo esses monstros aqui. É monstro de tudo, contemplado. Agora um monstro de privada. O que que ele quer? Vinícius, que nojo. Já pensou a hora que você sentar pra fazer totôzinho? Não, eu tô segurando, filho. Eu tô segurando, tô com dor de barriga. Ele vai dar uma... Eu tenho mais coragem do que fazer cocô. Tô tendo que fazer cocô no quintal, igual um cachorro. Porque eu tô com medo. Deu tá fazendo cocô e eu olhar pra baixo, assim, e tá ele olhando pra cima, assim. Eu só senti um sopro no bambam, assim. Isso é ele. Eu tô incrível. Agora eu não consigo mais fazer, gente. Agora eu tenho que fazer ela agachada no quintal. Bom, eu invoquei o esquema de toalete, sei lá, o colchão, essa cabeça de bosta. E agora a gente tem que esperar. Parece que não deu certo, porque, ó... Eu que não vou lá. Eu tô com medo. Ah, Lidinha, cadê o Duniel? O que aconteceu? Caramba. O que ele vai explicar pra mãe dele que ele foi sequestrado por uma privada? Vai cair culpa em mim e eu vou ser preso. Aí eu vou ser preso. Aí eu vou pra prisão. Eu vou sofrer, eu vou apoiar. Ô, Vinícius, eu tô achando que alguém brincando com a nossa cara e pegou ele. Não é possível ali, não? Como que a privada de Deus cair vai sozinha? Não faz sentido. Ai, 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 Vinícius, o que que é isso? Mas você já tentou pesquisar o que que essa privada faz? Alguma coisa? O que que ela gosta? Eu simplesmente não tô conseguindo pensar, porque eu tô muito assustado com essa história toda de privada e tal. Eu não esperava por isso. Eu esperava um Cartoon Cat, um Huggy Young, um Blue, um Green. Só que, do nada, uma privada, isso é novo pra mim. Vinícius, você tentou já procurar ajuda com alguém? Pra quem? Quem que vai acreditar em mim? Fala, sei como você me ajudar, por favor. Alguém acredita. É nossa privada. É enfrentar uma privada do mal? Eu acho que alguém acredita nessa privada. Se eu for lá na polícia falar que tem uma privada do mal atormentando minha vida, eu vou ser preso. Eles vão achar que eu tô doido, vão mandar pro centro psiquiátrico. Ai, ele vai falar pra você, vai fazer cocô. Não consigo, tem que fazer no quintal agora. Ai, gente, eu não sei. Venete, para, você tá me deixando tonta. E agora? É o bicho da privada? Pera aí. É uma música. Gente. Tá bem baixinho. Tô. Tô. Ai, aonde que é isso, Venete? Não vai, não. Presta, presta celular, Elidinha. Puxa, presta, presta. Eu vou lá, eu vou lá, Elidinha. Onde que tá isso? Cadê, mano, essa privada? Cadê? Cadê isso, mano? Onde tá? Tá vindo daqui, Venetinhos. Tá vindo daqui, Venetinhos. Que isso? Que isso? Cadê, Elidinha? Que isso? É uma... É descarga. Gente, tá... Tá dando descarga de novo. É, Elidinha. Mãe. Gente, tá dando descarga. Obrigado por me invocar, Venete. Não é possível, eu não acredito. Agora é brincadeira. É... Sim. É... Tá dando descarga. É... É... De... O que é que é? É... É... Amém.